Olá, lindezas do meu coração, tudo bem? Hoje eu vou voltar a falar do assunto qual tinta clareia tinta. Eu fiz um vídeo há poucos dias, esse vídeo trouxe muitas dúvidas, muitas perguntas, então eu tinha falado, inclusive, no vídeo que eu, de repente, teria que fazer o segundo processo, né? O mesmo processo que eu fiz da primeira vez, teria que fazer dali 15 dias. Lembram? Quem assistiu esse vídeo, que eu vou deixar linkado por aqui, tá? Pra você ver, se você ainda não viu, e também pra você que viu, pra você conferir, né? O que foi que eu falei realmente no vídeo. Tinta? Não clareia tinta. Nós, cabeleireiros, costumamos chamar de tinta do 1 até o 10. As bases, tá? Os níveis de base de todo o cabelo, de todos os lugares do mundo, de todas as pessoas do mundo, vão do 1 até o 10. Depois disso, depois do fundo 10, aí nós temos na colorimetria os superclareadores, que são o 11.0, 12.0, que, por exceção, tem algumas fábricas que chamam de base também, tá? E daí, depois disso, nós temos aí 13.11, 11.11, 11.21, 12.8.9, 11.8.9, e uma infinidade de numeração, né? De superclareadores. E eu sempre deixei bem claro pras pessoas que nós não devemos tonalizar um cabelo, umas mechas, com superclareadores, porque pode até dar um resultado bonito na hora, em seguida vai desbotar e não vai ficar um tom bonito. E pra você que gosta de fazer o seu cabelo em casa, eu sempre tô explicando. Pra nós fazermos o nosso cabelo em casa, nós devemos entender do assunto. Então, nós temos que correr atrás, nós temos que estudar, porque cabelo não é como uma receita, que você coloca lá dois ovos, duas xícaras de farinha, uma de leite, não é. Cada cabelo é um cabelo. E nesse vídeo, eu recebi muitas perguntas e também algumas observações, do tipo, Pretinha, eu fiz no meu cabelo o que você fez, mas o meu cabelo ficou laranja terrível. Pretinha, eu fiz na minha cliente, o cabelo ficou manchado. Ela... Gente, eu tinha deixado bem claro no vídeo que é um processo de descoloração também. Então, o descolorante em pó, ele é uma química muito mais forte. Nós misturamos com oxigenado lá de 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. E isso vai fazendo com que o pó seja uma química bastante forte. Então, não é qualquer cabelo que resiste, especialmente se o cabelo já vem sendo colorido e descolorido, etc. E aí, depois, quando eu falei do superclarador, que o superclarador é um descolorante em creme, mas muitas pessoas pensam assim, ah, é uma tinta, tinta não é agressiva. Não é, realmente. A agressividade de usar um superclarador com reforçador, declaramento, é, com certeza, bem menos do que a do pó descolorante. A atuação é bem menos agressiva, mas é uma química também. Então, não são todos os cabelos que aguentam. Portanto, muitas pessoas me perguntaram, será que eu posso fazer isso? Eu não sei. Para eu falar para você, olha, você pode usar, eu teria que ver e analisar o seu cabelo pessoalmente. Como eu não tenho como fazer isso, e eu só dou dicas em geral, você tem que assistir todos os vídeos e ficar por dentro de tudo, anotar tudo, somar tudo, para você entender, certo? Infelizmente, é assim. Agora, falando aos cabeleireiros aí, iniciantes que fizeram isso nas suas clientes, ou nelas mesmo, e tem problemas ali, o cabelo manchou, etc. e tal, nós devemos analisar esse fio. Todo cabelo tingido, ele tem um histórico. Por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam, qual é a cor do teu cabelo? O meu cabelo é um histórico, tem várias coisas que eu faço nele. Então, se uma pessoa pintou de preto, de repente ela desistiu do preto, foi lá e colocou um 466, de repente ela desistiu do 466, foi lá e deu uma descolorida e passou um chocolate, esse cabelo, se você fizer um processo desse, vai ficar todo manchado. Inclusive com descolorante. Quantos cabelos que nós vimos por aí, que a pessoa começa a descolorir, achando que vai ficar tudo igual, e ele fica todo manchado, aparece umas partes bem marrom, outras partes bem vermelhas. É por isso. Então, não que a pessoa tenha usado exatamente esses tons que eu falei, mas a pessoa pode ter feito várias coisas aí já, que carrega então uma caixinha. Uma caixinha de surpresa nesse cabelo. Então, hoje eu voltei a fazer o processo de usar um super declarador 11.10, que é o que eu havia comprado, com o reforçador declaramento 0SP. A primeira vez que eu fiz, no dia, pareceu que tinha ficado bem bonito. Quando eu lavei a próxima vez, ele já começou a amarelar. A segunda vez, amarelou mais ainda, e ele ficou super amarelo com o tempo, tá? Então, o que eu pude perceber, é que eu fui do fundo 6, que estava na minha raiz, para o fundo 8. Não mudou muita coisa não, eu fui do 6 para o 8. Aí, hoje, eu fiz de novo. Vocês já estão vendo aqui que eu estou loira, um loiro claríssimo. Esse foi o resultado, mas você vai ver agora o passo a passo de tudo o que eu fiz. E agora, eu consegui chegar, então, passando a segunda vez. A outra vez, eu usei água de 30 volumes, que eu fiquei com medo de usar de 40. E agora, dessa vez, eu usei de 40. E deixei quase uma hora, deixei 50 minutos, agindo onde eu passei, que vocês vão ver agora. E depois, nos últimos momentinhos, nas pontinhas. E ele deu um resultado magnífico. Agora, sim, eu fiquei loira. Então, vamos ao passo a passo, que eu vou dando maiores explicações para você. Então, eu estava com o fundo de clareamento 6.0, mais ou menos na raiz, né? Porque o resto estava bem loiro. Uns 2, 3 dedos depois da raiz, estava bem loiro. E eu passei, então, 11.0 com o 0 SP. E logo que eu lavei, eu percebi que tinha ficado uma cor muito bonita, mas amarelo. Tanto que esse vídeo aqui, olha só, quanto que estava amarelo o meu cabelo. E eu fiz depois disso. Aqui, eu já tinha, então, tonalizado o cabelo com 9.1 e o X e 10 volumes. Então, ele tinha dado uma amenizada. O cabelo ficou bonito, mas ele foi abrindo por um amarelo natural, assim, sabe? E eu percebi que eu estava com o fundo 8. Muitas pessoas me perguntaram se pode misturar as marcas de... Por exemplo, você pode usar o 0 SP da Alphaparf e um outro superclareador ou uma outra gintura? Sim, claro que pode, gente. Mas o correto é sempre nós usarmos tudo da mesma marca. Da outra vez que eu fiz ali, eu fiz tudo da mesma marca. Hoje eu já vou mudar. Vou mudar de OX de 30 para OX de 40 e da Alphaparf para OX, então, da Yamaha. Mas o 11.10 e o 0 SP da Alphaparf eu vou continuar sendo fiel. Tá? Então, eu coloquei aqui 66, mais ou menos 25 gramas de cada um. E quando nós clareamos um cabelo, nós podemos utilizar de 1 por 1,5 até 1 por 2, tá? Nós devemos sempre mexer bem a tinta antes e ir colocando a oxigenada aos poucos para não ficar embolotada a tintura. Porque tintura embolotada é sinal de cabelo manchado. Depois de tudo misturadinho, então, eu coloquei 1 por 1,5, tá? Eu vou dividir o meu cabelo. Aqui você pode ver o meu cabelo bem como estava já. E vou começar aplicando pela nuca, lógico, depois de colocar a capa, né? Que eu esqueci. Eu tô usando somente uma luva, até porque eu não costumo usar luva quando eu faço vídeo, porque eu tenho que ser muito prática. Mas sempre tem aquela pessoinha queridinha que ela não tem o que falar, ela fala da luva, entendeu? Então, vamos lá usar luva, pelo menos naquela mão que eu vou mexer o cabelo. Eu tô com um dedinho, mais ou menos, de raiz, mas ficou tudo perfeito, viu, gente? Ficou tudo perfeito. Como eu tô tomando ácido fólico, eu quase não tenho mais cabelos brancos. Nós temos que ir aplicando e massageando, para que pegue realmente em todo o fio, penetre bem dentro do fio. Para não ficar mais chato. Eu vou deixar as pontinhas para aplicar na última hora, uns 10 minutos antes. Então, todo mundo tem que fazer análise do cabelo para ver se o cabelo aguenta fazer isso, tá? Não tem como eu dizer se dá ou não para você fazer. Você que tem que saber se o seu cabelo aguenta. Então, vocês já estão vendo aí a diferença muito grande da outra parte, outra vez que eu fiz, né? O cabelo estava bem escuro na raiz, como agora, né? Então, eu fui realmente de um fundo 6 para um fundo 8. Entre o 8 e o 9. Eu vou deixar agir aqui, então, 50 minutos e vou passar para as pontinhas e deixar agir mais um pouquinho. O total foi uma hora. E realmente clareou muito, muito, muito mesmo. Agora, realmente, eu cheguei num fundo 10, num nível 10 de clareamento. Mas eu vou tonalizar, viu? Não vou deixar assim. Eu quero ele o mais natural possível, mas eu não vou deixar ele assim. Então, eu vou usar um tonalizante da Yamaha 9.0 com 1 centímetro de 410 da Alphaparf que deixa o cabelo mais prateado e vou usar oxigenada de 10 volumes. Vou colocar uma toalhinha aqui e vou começar a aplicar. Vou aplicar na raizinha, só na raizinha e vou deixar agir por 20 minutos. Aí, depois, eu vou misturar o restante do tonalizante que sobrou com máscara de hidratação, tá? Qualquer máscara de hidratação que você quiser. Eu coloquei duas espátulas, misturei pro meu cabelo duas espátulas, tá bom? Então, eu aplico no geral aqui e depois eu enluvo bem até passar em todo o cabelo. E aí, ficou essa cor magnífica aqui, ó. Lá em cima tá parecendo amarelo, mas não está, não. Tá tudo bem clarinho. E eu vou deixar ele secar natural e depois eu vou enrolar, como eu sempre faço, né? Eu não uso calor no meu cabelo. Eu faço os rolinhos e assim, sempre o meu cabelo está bonito e hidratado. Então, todo esse processo foi feito ontem, né? Hoje é outro dia e eu tô aqui. Então, pra dizer pra vocês, sim, o seguinte, o resultado foi magnífico. eu realmente morri. Eu tive que deixar essa furada nesse vídeo porque foi muito natural e eu falei, pum, na câmera. Eu realmente consegui o loiro que eu estava tentando fazer há muito tempo e sem ficar com aquele cabelo com aspecto horroroso, né? Que normalmente fica o descolorante. Tá bom, minhas lindezas. Então, qualquer dúvida que ficou ainda, é só deixar aqui embaixo que com certeza eu vou responder. Então, tudo de bom pra você. Beijo no coração. Beijo no coração.